Você toma aquele susto, né? Tranca o fôlego, deixa a gente sem acreditar que realmente aquilo tem acontecido. Pessoas que escaparam da morte por um triz, imagens assim, deixa a gente paralisados. Flagrantes de perder a cabeça, ou quase. Um resgate dramático. Um passeio involuntário. Outro em alta velocidade. Ah, não perca os trilhos. O Quase Morri já está a todo vapor. Imagine só, você aí sentado no sofá de sua casa, quando de repente uma locomotiva invade a sala. Pois foi o que aconteceu em um cruzamento tranquilo da cidade de Rolândia, no Paraná. O caminhão não freou no semáforo vermelho. Com o impacto, a carreta é arrastada e desaparece na imagem. Esta outra câmera mostra quando as duas locomotivas e três vagões saem dos trilhos e tombam. Um deles ainda atinge o poste. No momento que houve a colisão, a locomotiva, segundo o maquinista que estava nesse trem, ele chegou a dar um pulo, um salto. Então, nesse salto, a roda saiu realmente do trilho e começou a descarrilhar. A locomotiva destruiu o muro, derrubou o portão e invadiu a sala desta casa. Dona Lúcia estava em casa com o marido e três netos. A gente ia assar uma carninha para o almoço. Aí, na hora, só escutou o estouro e o poeirão que subiu, né? Falei, meu Deus, está acabando o mundo? O único ferido com apenas uma escoriação no braço foi o maquinista dessa locomotiva. Agora estamos em Londres, na Inglaterra. Depois de uma confusão num bar, um homem quase é atingido na cabeça por um carro. Durante uma briga, um grupo de pessoas cerca o veículo vermelho. De repente, o motorista engata a macharré para fugir. Ele atinge um outro carro estacionado e capota. Repare só que, durante a manobra, um homem estava encostado num veículo cinza. Ele escapa por muito pouco da batida. Agora você pensa que acabou? Não, não parou por aí. O carro vermelho capota, quica no chão e, por pouquíssimos centímetros, não atinge a cabeça do mesmo rapaz. A imagem é impactante. Em uma fração de segundos, ele escapou da morte duas vezes, sem nenhum ferimento. Olha esse flagrante registrado em Franca, interior de São Paulo. Dois homens ficaram pendurados no alto de um prédio de 20 andares. O cabo de aço do elevador da obra, onde os dois trabalham, se soltou. Os funcionários ficaram pendurados a 100 metros de altura. É possível ver um dos homens segurando apenas o cabo de aço. Apesar do susto, os trabalhadores foram resgatados e passam bem. Preste atenção no velocímetro dessa moto, em uma rodovia de Rio Claro, interior de São Paulo. A velocidade vai subindo e atinge 190 quilômetros por hora. Enquanto tentava filmar o velocímetro, o motociclista deixa de olhar para a pista e atinge violentamente a quina de um caminhão. Depois da queda, o piloto foi parar no canteiro lateral. Apesar do susto e da imprudência, ele teve apenas escoriações e uma fratura na perna esquerda. No boletim de ocorrência, alegou que não se lembrava do ocorrido. Em São José do Rio Preto, São Paulo, um flagrante daqueles. Uma vendedora foi arrastada por metros enquanto cobrava uma suposta cliente. Uma câmera de segurança mostra quando o carro preto surge com uma mulher pendurada na porta do passageiro. De acordo com ela, a motorista arrancou com o carro, levando os produtos sem pagar. Para recuperar a sacola de cosméticos, a mulher só viu uma saída, se agarrar na porta do veículo. A vítima teve ferimentos no corpo e na cabeça. A motorista foi identificada e presa por lesão corporal. Agora estamos em Belo Monte, região de Altamira, no Pará. Veja essas imagens. Enquanto um caminhão cegonha sobe na balsa, surge uma outra carreta em alta velocidade. O homem que dirige a caminhonete branca percebe a movimentação e rapidamente tira o carro da trajetória da carreta. Veja que o motorista do caminhão pula segundos antes do veículo mergulhar no rio Xingu. O veículo estava carregado de cimento. O homem disse que perdeu os freios ao descer a ladeira para estacionar na balsa. Ele saiu sem ferimentos. Agora, uma prova de amor na principal avenida de Búzios, no Rio de Janeiro. O rapaz, chamado Jonathan, atravessa a rua com a namorada. Ao perceber o carro vindo, ele empurra e salva a moça. E é atropelado no lugar dela. A irmã de Jonathan viu tudo. Só ouvi a Vitória gritando o apelido dele, o Paul. Aí, assim que a gente olhou para trás, ele já tinha sido arremessado no carro, né? Que atropelou ele. O homem não prestou socorro, passou direto. É uma imagem impressionante. Jonathan é atingido, arremessado para o ar e arrastado pelo carro branco em alta velocidade. Logo quando eu despertei no hospital, eu não consegui lembrar do meu nome. Não consegui lembrar do que tinha acontecido. E tinha esquecido até da minha família. Ele teve cortes na cabeça, escoriações pelo corpo e fraturas no tornozelo. O motorista ainda não foi encontrado, mas a família comemora por ter Jonathan vivo. E já em casa. Outro flagrante, agora no Rio de Janeiro. O motorista precisa passar pela rua estreita com o caminhão para uma obra. Ele pede a uma moradora para liberar o caminho. Então, liga a betoneira e desce da caminha. O caminhão começa a se mover. Ele passa na frente, tenta entrar para frear a descida. Mas é tarde demais. Por pouco, não é atropelado. A betoneira desce a ladeira desgovernada e em alta velocidade. Atinge o carro branco, depois invade uma casa. Por sorte, ninguém se feriu. Agora, um registro desesperador que veio lá de São Tomé, no Paraná. O carro azul desce, sem controle. Dentro dele, uma criança de 8 anos que está sozinha. Um homem que passa em uma moto, percebe a situação e corre para salvar a criança. Ele pula dentro do carro em movimento e puxa o freio de mão. A criança e o motociclista estão bem. Agora, vamos de resgate emocionante. Um herói da vida real foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uma enxurrada arrasta um carro, que só para ao bater num ônibus. Para a surpresa dos passageiros, dentro do veículo, estavam três pessoas. Berlândia e as filhas gêmeas, Brenda e Beatriz. Marcos não pensou duas vezes. Desce do ônibus e com uma das pernas, segura o carro. Na sequência, só corre uma das meninas. A outra gêmea já tinha sido resgatada. E agora, é a vez de Berlândia, que também é salva. Segundos depois, o carro desaparece em meio à correnteza. Mas a noite do Marcos não acabou aí não, viu? Quando conseguiu chegar em casa, ainda enfrentou mais uma dificuldade. Tudo estava debaixo d'água. No dia seguinte, ele reencontrou Berlândia e o marido. Agradecidos, os dois agora fazem questão de afirmar. Marcos já faz parte da família. Deus enviou ele para salvar a minha vida e das minhas filhas. Graças a Deus. E o paisão também. Graças a Deus ganhei mais um filhão. Você é meu filho agora, hein? Eu também. Até a semana. Eu sou ele. Eu sou ele. Eu sou ele. Obrigado.